Olá, eu sou a Bruna Letícia, eu sou a mãe do Vicente e o afeto para mim, pessoa mais emotiva, vocês foram chamar, é muito transformador ser mãe, a maternidade me trouxe muita paciência e me mostrou que o universo é muito grande, o amor que eu tenho pelo meu filho, o afeto que eu tenho por ele e esse sentimento, ele aumenta muito e é todo dia. O Vicente, ele é muito único, ele é muito singular, ele é muito especial, sou suspeita que é mãe falando de filho, mas ele é muito assim, ele quer sempre me mostrar algo, ele me chama, ele me pede a mão, aí ele me beija espontaneamente, sem eu esperar e aquilo me derreta, então é muito eu e ele, esse momento é muito único, ou quando a gente está sentadinho, ele quer ver um desenho, aí ele pega e fala, mamãe, mamãe, senta, senta, e aí é muito fofo, então não tem como, tu pode estar fazendo mil coisas e aí tu para, e eu faço isso, porque eu sei que esse momento vai ser é único e não vai ter replay, não vai ter como rebobinar e voltar isso, então eu aproveito cada segundo com ele.